Fazendo um sumário, então, repetindo o que nós já discutimos, só para garantir que nós conseguimos distinguir, vamos rever a decisão símbolo a símbolo, a decisão baseada em um bloco de símbolos e a decisão baseada em uma sequência. E notem que as definições em outros textos, etc., podem ser distintas, mas nós vamos considerar, então, que a decisão símbolo por símbolo é tal que o decodificador opera num único número, por exemplo, um número real, e ele faz uma decisão baseada nesse número, a partir, por exemplo, de um limiar, vamos supor, eu recebo números que deveriam estar sinalizando 0V e 5V, para os bits 0 e 1, respectivamente. Então, se eu recebo 5.2V, eu aproximo como 5 e decodifico como bit 1, então, essa minha decisão foi a partir de um único símbolo. Na decisão que é baseada em bloco, aí o operador trabalha com, desculpa, o decodificador opera com blocos de tamanho bem definidos, por exemplo, de N símbolos. E notem que os blocos em si são estatisticamente independentes um do outro, então, eu tenho N símbolos, que compõem o primeiro bloco, e aí quando eu vejo o segundo bloco, um outro conjunto de N símbolos, esse segundo bloco é independente do primeiro e assim por diante, o terceiro e do segundo. Agora, dentro de cada bloco, aí os símbolos não são necessariamente independentes. Então, eu posso estar usando um código, por exemplo, que sempre faça o bit ser repetido, um, 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 código de repetição, por exemplo, e a outra palavra, código, zero, zero, zero. Então, eles dentro de um dado bloco, um símbolo pode ser dependente do outro, mas aqui, quando a gente olha a nível de bloco, ao nível de bloco, a gente tem independência estatística. Isso é o que nos permite fazer decisões, como na decodificação de código de bloco, onde está bem definido, por exemplo, que eu tenho um bloco de N bits aqui, vamos supor, e ele veio desse código N,K, e aí eu observo N bits, tomo uma decisão, observo os outros N bits, tomo uma decisão, já que os pontos de limite de cada bloco são bem definidos, e os bits de um bloco não influenciam os bits do outro bloco. Agora, só revisando o que a gente já falou antes em slides anteriores, nas sequências de símbolos que não estão independentes ou blocados, existe um fluxo contínuo dos mesmos, passando por aquele sistema que insere memória, esse sistema pode ser um código convolucional ou próprio canal, e aí um dado símbolo influencia os L símbolos seguintes, se a gente assume que a memória finita é de L símbolos. E aí a gente vai poder pegar essa memória para chamá-la de estado, dessa treliça, e vai ser nessa busca pela treliça que a gente vai explorar a estrutura que o sistema de memória finita impôs à sua saída. E é isso que o Viterbi e outros algoritmos também semelhantes de detecção por máxima velocemilhança acabam resolvendo.